Olá, meus amores! Pró-maria, mais uma vez aqui com vocês. E aí, tudo organizadinho, caderninho aí, o lápis, olha a postura, já olharam a postura de vocês? Pois é, né, olhar a postura, todo mundo bem organizado, tudo certinho para a gente começar mais um momento de conhecimento, mais uma aula. E Pró-maria, para variar, está muito animado e está aqui com esse terceiro ano lindo e maravilhoso. Pró-maria, hoje eu só consigo olhar para esse batom escuro dela. Eu juro para vocês que quando eu passei, ele não estava tão escuro assim, não. Ah, mas está bonito, a pronta é diferente hoje, bem diferente, né? Tudo igual, né? Mas o batom hoje foi diferente para vocês. Vamos começar mais um momento de aula. Chama quem está em casa e assistindo na TV, chama para assistir a Aula da Pró-maria, quem está lá no YouTube, né? Continua aí assistindo direitinho e quando terminar a aula, todo mundo curtir, comentar e compartilhar. Bom, hoje a nossa aula de número 139. Vamos falar sobre o quê? Sobre os pronomes demonstrativos. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Pró-maria aqui, mais uma vez, juntinho com vocês. Nós vamos pensar e prestar atenção como esse rapazinho que está aí nos olhando. Bom, pronome a gente já viu aqui, não é isso? Mas o que de fato seriam os pronomes demonstrativos, né? Demonstrativos. Poxa, essa palavra não me é estranha. Demonstrativo, obviamente, vem de demonstrar aquilo que demonstra, né? Mas o que seria, então, esse pronome aí demonstrativo? E é justamente isso que vamos aprender aqui hoje. Lembra que na aula passada, né? De linguagem, a Pró falou com vocês sobre pronomes, né? E disse, inclusive, olha, gente, a gente está aqui falando sobre pronome pessoal, mas existem aí outros tipos de pronomes. E aí, né? A Pró, inclusive, falou com vocês, queríamos estudar depois. Então, aqui agora vamos falar sobre eles, né? Os pronomes demonstrativos. Mas, já aviso que não são apenas dois tipos de pronome, não, tá? Não são apenas pronomes pessoais e pronomes demonstrativos, não. No decorrer aí, não do terceiro ano, mas da vida escolar de vocês, vocês vão descobrir vários tipos de pronomes, né? Que é uma classe gramatical aí, bem vasta, bem ampla. Mas vamos começar aqui. Primeiro, vamos aprovar e ler para vocês, né? Dois trechos, né? O trecho um. Um lanche saudável deve ter valor calórico moderado e valor nutritivo bem alto, né? Encontramos essas características em alimentos como frutas, legumes, verduras e cereais. Aí vocês podem me dizer, mas Pró, os dois trechos não são iguais, não? Bom, sim, vamos imaginar, né? Que eu não, a Pró não soubesse fazer a leitura, né? Então, a gente já olharia aqui pelo trecho um e o trecho dois, que já existe uma quantidade de linhas aqui diferentes, não é isso? Mas, a grande situação não é essa. Quando ele diz assim, um lanche saudável deve ter valor calórico moderado e valor nutritivo bem alto, tudo bem. Mas aí vem a nossa segunda, né? Segunda frase aí, que vocês ainda não viram oração. Encontramos essas, encontramos essas características em alimentos como frutas, legumes, verduras e cereais. Já no segundo aqui, o essas, ó, tá vendo? Substitui quem? Toda essa parte aqui. Quem é o essas, né? Que tem aqui. O essas, ó, encontramos essas. Essas o quê? Essas características, né? Isso de uma alimentação saudável, que é o quê? Valor calórico moderado e valor nutritivo bem alto. E aí a gente aprendeu, na verdade, que qual seria uma das funções aí dos pronomes, de substituir o substantivo, não é isso? Do pronome pessoal. Mas nesse caso aqui, né? O pronome possessivo, ou demonstrativo, já deu um spoiler aqui pra vocês, de outro tipo de pronome. O pronome demonstrativo, ele vai substituir um substantivo, será que é isso? Porque valores calóricos moderados e valores nutritivos bem altos, será que isso é um substantivo? Vamos descobrir, né? Bom, se a Pró já fez a leitura aí dos dois textos com vocês, né? Bom, qual deles é mais objetivo? Um ou dois? Qual que você achou que era mais objetivo? O que usa, né, essas, né, essas características, ou outro que faz lá a repetição da expressão inteira? Pra vocês, qual deles é mais objetivo? E qual dos dois parece repetitivo, né? Então vamos lá? Vamos só voltar aqui no texto, né? Qual dos dois é mais objetivo? Que é uma coisa objetiva, que vai direto ao ponto. E qual dos dois seria o quê? Repetitivo. Então, ó, aqui eu tenho o trecho 1, tá vendo? E aqui eu tenho o trecho 2, tá vendo? Valor calórico moderado e valor nutritivo bem alto. Então, se eu tô repetindo essa expressão aqui, então o repetitivo seria qual? O trecho 2, né? E o mais objetivo, o trecho 1, porque não tem a repetição. Bom, de qual dos dois você mais gosta? De qual dos você mais gostou o que é objetivo ou o que tem a repetição? Por que você gostou desse? Eu gosto do objetivo, né? Porque você não fica cansado, assim, lendo coisas repetidas. A pró gostou do objetivo. E você gostou do repetitivo ou do objetivo? Né? Vamos lá. Seguindo aqui. Retomada de conteúdo. Vamos fazer aqui uma retomada de conteúdo. Vamos lá. Você já sabe que a retomada de conteúdo é quando a pró precisa relembrar algumas coisas pra vocês aí de alguma aula passada, porque ela é importante nessa aula. A nossa retomada é de uma aula bem vizinha aqui, tá? Que foi a nossa aula sobre pronomes, né? Bom, vamos lá. Retomando o nosso conteúdo. Quando estamos conversando ou escrevendo um texto, é inadequado ficar sempre repetindo o nome, né? E para isso existem os pronomes, né? E assim, pronomes são palavras que substituem o nome. Isso mesmo. Simples assim. Nesse caso aqui, essa é a retomada do pronome pessoal. Nesse caso, né? Está substituindo um nome ou ali está substituindo uma expressão inteira? Está substituindo uma expressão inteira, né? Então, a gente já sabe que o pronome, ele substitui o nome, né? Bom, os pronomes, eles são diferentes dos substantivos, porque não tem significado. O seu uso vai depender da situação. Como existem vários tipos de pronome, né? Mas, a gente já falou sobre isso, mas hoje vamos aprender um pouco mais sobre os pronomes pessoais, né? Não é isso? Então, hoje vamos sair nos dedicar aos pronomes pessoais. Vamos lá. Os pronomes pessoais substituem ou acompanham o substantivo, que foi isso que a gente viu na outra aula. Servem para representar o nome dos seres e determinar quem está falando e a quem está se referindo. Não foi isso que a gente aprendeu na última aula? Que essa era a característica dos pronomes pessoais, que era o quê? De substituir ou acompanhar o substantivo e eles iriam representar os nomes dos seres para que a situação não ficasse repetitiva. E aí, a Pró trouxe para vocês aquela tabelinha mostrando quais eram os pronomes pessoais e que eles eram divididos aí em primeira, segunda e terceira pessoa. Que a primeira pessoa é a pessoa que fala, né? A segunda pessoa com quem se fala, a terceira pessoa de quem se fala. E que aí na aula, inclusive, deu um exemplo para vocês de uma fofoca, né? De quem conta a fofoca, de quem escuta e de quem é a fofoca. Então, seria aí mais ou menos esse primeiro, segundo aí, terceira pessoa aí dos pronomes pessoais, certo? Mas, né? Vamos continuar aqui. Assim como os pronomes pessoais, né? Os pronomes demonstrativos, eles podem ser utilizados para substituir palavras ou expressões já mencionadas anteriormente em um texto. Evitando repetições e tornando-o mais fluido, né? Que foi a ideia lá daqueles dois trechos que a Pró trouxe na primeira aula. A ideia era de quê? De você olhar e perceber, hum, tá repetitivo, eu posso substituir isso aqui por um pronome. Só que essa substituição, você tem que ler o texto e perceber o seguinte, olha, é primeira pessoa, a gente volta aqui, assim como o pronome pessoal, é primeira pessoa, é segunda pessoa, é terceira pessoa, é singular, é plural. Então, tudo isso a gente precisa observar. Mas, perguntinha básica, será que só isso a gente precisa observar ou será que existem outras coisas aí que a gente precisa observar também? Vamos lá. Em um texto, quando se vai fazer referência a alguma palavra ou expressão que já foi mencionada anteriormente, usa-se esse ou esses, esses ou essas, né? Assim como o exemplo apresentado no trecho 1 com essas características. Mas, percebam aqui, esse e esses, tem o que é singular e plural, né? Então, se vai ter essa variação aí de singular e plural, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que observar todo o meu texto, eu tenho que olhar a minha frase e entender. É singular ou plural? Ah, se é plural, eu vou usar o meu pronome no plural. Se é singular, eu vou usar o meu pronome no singular. Esses e essas, olha, essas, poxa, essas, feminino, que quer dizer que também vai variar em gênero, que é masculino e feminino, não é isso? E aí, eu tenho que observar tudo isso para só depois, né? Eu, de fato, chegar lá e colocar o meu pronome para substituir essa expressão. Bom, quando se vai fazer referência a algo que ainda será mencionado no texto, usa-se este, estes, esta, ou o que é aqui? Estas, olha, mencionado anteriormente. Olha o que eu já tenho aqui no texto, ó. Alguma palavra ou expressão que já foi mencionada anteriormente, tipo lá no trecho 1, né? Que usa essas, né? Porque essas características, então foi mencionado anteriormente. Mas, né? Se eu for fazer referência a algo que ainda será mencionado no texto, eu uso o quê? Este, estes, esta e estas. Então, aí é a grande diferença desses pronomes, né? Se eu ainda vou fazer referência, eu vou usar este, estes, esta e estas. Mas, se eu já falei, eu posso usar o quê? Este e estas. Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Estes são dois cuidados essenciais que devemos ter com a saúde. Comer bem e dormir bem. Quando eu uso este, então é porque eu ainda vou falar. Mas, se eu já tivesse falado, né, sobre esses cuidados da saúde, eu poderia usar o quê? Esses, né? Então, fica bem fácil quando a gente pensa desse jeito. Bom, olha essa tirinha aqui. H, né? E Cris Brown, né? Meu inglês, uma maravilha. Como você chama isto, né? Aí ele vai e continua. Olha só como você chama isto. Não tenho nome para isso. Simplesmente juntei algumas sobras. Me recuso a comer comida anônima, né? Fora o humor aí que ele se recusa a comer a comida anônima porque a comida não tem. Não tem nome. A gente pode observar o quê? Como se chama isto. Aí ela diz, olha, não tenho nome para isso. Por que será que em um eu usei isto e no outro eu usei isso? Por que será que em um aqui, né, na fala aqui de H, eu usei isto e aqui eu usei isso? Vamos ver? Bom, você achou a tirinha engraçada? É engraçada porque, imagine só, eu me recuso a comer tal comida porque eu não sei o nome dela. Bom, que palavra H usou para indicar a comida desconhecida? E Helga usou que palavra para falar dessa comida, ó? Vamos voltar aqui. Que palavra foi usada? Como você chama isto? Não tenho nome para isso. Bom, se eu fosse substituir aqui, né? Como você chama essa comida? É isso? Ó como se chama, né? Essa comida. Não tenho nome para isso. Não tenho nome para essa comida, né? Simplesmente juntei algumas sobras. Então, se eu fosse... O que é que eles estão falando? Eles usam o quê? Isto e... Isso, ó. Isto e isso. Então, a palavra que a H usa é isto e a que Helga usa é isso. Vamos lá. Conome demonstrativos. Conome demonstrativos. A Pro já trouxe para vocês um videozinho sobre os pronomes demonstrativos. Depois a gente vai aí conversar sobre eles, tá? Mas prestem bastante atenção. E agora ficou até fácil. Por quê? Porque a Pro já trouxe todas as explicações. Já mostrou para vocês o que é um pronome demonstrativo, né? É aquele que demonstra alguma coisa. Olha, isso aqui. Ó aquilo. Então, demonstra alguma coisa. Ó de demonstrar, de mostrar. De sinalizar aí. Então, agora é a hora da gente ter aquele momentozinho do videozinho. Se você assistiu o videozinho aí tranquilo, curtinho, né? Falando sobre os pronomes demonstrativos. E aí? Você sabe o que é e quais são os pronomes demonstrativos? Se sim, responda. Tarei levar você 10 segundos para responder. Respondeu? São os pronomes que demonstram alguma coisa. O que indica? Aquele, aquela, aqueles, aquelas, esta, este, essa, esse, essas, estes, esses, essas e esses. São exemplos de pronomes demonstrativos. Respondeu? Não entendeu? Então, é hora de praticar. Responde. Onde está a jornada da sala? Isso mesmo. Está ali. Se você usou a palavra ali, você usou um pronome demonstrativo. Vamos praticar mais? Responda. Qual dessas pessoas tem cabelo loiro? Se você disse aquele, você usou um tipo de pronome demonstrativo. Agora é momento de interpretação. Prepare-se. Leia e responda. Qual pronome demonstrativo apresentar na tirinha? Até a próxima. Tchau. E aí, gente? Qual o pronome demonstrativo que aparece aí na tirinha? Inclusive, a tirinha que a Pro já tinha trazido aqui para vocês. Vou até... Qual é o pronome demonstrativo? Isso, isso, não tem, porque é a mesma tirinha. E aí, qual seria esse pronome demonstrativo? Vamos aqui primeiro. Acho que você já sabe, ficou bem na cara aí, né? Quando ele fala isto, isso. E aí? Bom, uso dos pronomes demonstrativos, tá? Os pronomes demonstrativos, eles vão variar em gênero, como a Pro, inclusive, já deu spoiler aqui para vocês. Masculino ou feminino. E vão variar também em número, né? Que é singular ou plural. A depender do nome ao qual se referem. Então, mudou alguma coisa? Não, não mudou. Eu preciso, né? Ó, o meu pronome, ele vai variar de acordo com o quem? Com, ó. Ó, eu estou substituindo. Então, se eu vou substituir, tem que ser uma coisa adequada aquilo ali. Então, vamos imaginar aqui uma escola. Professor de matemática faltou. O professor hoje não vem porque está aduentado. E aí, precisa de alguém para substituir o professor de matemática. Vai ser um professor de educação física? Vai ser um professor de português? Não, tem que ser o professor de matemática. Então, tem que ser um professor da mesma área. Não é isso? Então, olha só. A mesma coisa são com os pronomes. Isso, sejam eles pessoais ou demonstrativos. Ele precisa, vai substituir, joia, beleza. Mas, para acontecer essa substituição de uma forma correta, ela precisa ser feita como? Eu preciso observar. Está no singular? Está no plural? É masculino? É feminino? Depois que eu analisar essas cores, responder isso aqui, aí eu vou dizer, pronto. É esse pronome aqui que eu posso utilizar. Então, se aquela expressão que eu vou substituir, ela está no singular, o meu pronome tem que estar no singular. Se ela está no masculino, tem que estar no masculino também. Se está no feminino, o pronome que vai substituir tem que estar no feminino. Certo? Mas vamos lá. Vamos seguir aqui mais um pouquinho na nossa aula. Bom, vamos focar agora nisso aqui. Nossos pronomes demonstrativos. Isso mostram ou indicam algo de que você fala. Então, se a gente voltar lá na tirinha, quando o H diz, olha, isto aqui. Então, isto é o que? Um pronome. E aí, H diz isso. Também é o que? Um pronome. Mas, opró, quando é que eu vou utilizar cada um desses? Vou dizer aqui agora para vocês. Eu vou utilizar este, esta, estes, estas e isto. Este, esta, estes. Parece um trava-língua. Estas e isto. Quando tal coisa estiver perto da pessoa que fala. Se ele estiver perto da pessoa que está falando, eu vou usar o quê? Este, esta, estes, estas e isto. Então, por que que H ele usa o pronome demonstrativo isto? Porque quando ele olha para o prato, ele está fazendo referência a uma coisa que está perto dele. Então, se eu digo, olha, você pergunta para o que é que tem aí na sua mesa. Eu digo, olha, tem isto, 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 isto. Eu não posso dizer isso porque está próximo de mim. Então, sempre que está perto da pessoa que está falando, eu vou usar esses cinco aí. Mas aí vem este, esta, estes, estas e isto. Bom, indica que está perto da pessoa para quem se fala. Então, se eu estou conversando com você e eu estou ouvindo algo perto de você, vou dizer, olha, o que é isso aí? O que é isso? O que é isso? Essa mochila aí é de quem? Pronome demonstrativo. Mas por que eu usei o essa em essa mochila? Porque está perto da pró ou porque está perto da pessoa com quem a pró está falando? Porque está perto da pessoa, olha, de quem a pró está falando, com quem a pró está falando. Bom, aí eu tenho outros pronomes demonstrativos, né? Aquele, aquela e aquilo. Mas quando é que eu posso utilizar aquele, aquela e aquilo? Eu vou poder utilizar esses três, né? Quando está longe tanto de mim quanto de você. Então, quando a gente estudou o pronome, olha que engraçado, né? Quando a gente estudou o pronome pessoal, a gente aprendeu o quê? Primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa era a pessoa que fala, né? A pessoa que está falando. A segunda, de quem, né? Com quem eu estou falando. E a terceira, né? De quem nós estamos falando. De quem a gente está fazendo lá fofoca. No caso do pronome demonstrativo, eis aí a diferença, né? Ele não especifica entre primeira, segunda e terceira pessoa. O que é que ele diz? Olha, se está perto de você que está falando, este, esta, estes, estas e isto. Se está perto da pessoa com quem você está falando, eu vou usar esse, essa, estes, essas e isso. Mas se não está perto, né? É de algo que a gente está falando, eu vou usar o quê? Aquele, aquela e aquilo. Eis aí a diferença. É como se também fosse a primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa é eu, estou perto de mim, eu não tenho como ficar longe de mim. Segunda pessoa é quem, ó, está longe de mim, está, mas está perto da pessoa com quem eu estou falando. E a terceira pessoa, né? A terceira situação é, ó, bem longe de tudo isso. Então, essa aí é a divisão dos pronomes demonstrativos. Então, quando vocês tiverem uma atividadezinha para fazer sobre o pronome demonstrativo, é fácil, é só pensar. Está perto de mim, da pessoa que está me ouvindo, ou eu estou... Está bem longe. Perto. Vamos repetir que é para memorizar e ficar, ó, bem gravadinho na cabeça de vocês. Certo? Vamos lá. Perto de mim, ou seja, eu que estou falando, eu falando, e a tal coisa está perto de mim. Eu uso este, esta, estes, estas e isto. Este celular, esta mesa, estes objetos, isto aqui, eu não sei o nome, entendeu? Por que a Pró usou estes pronomes porque estão perto dela? Mas, se está perto, por exemplo, de Pró Susana, né? O que é que eu vou utilizar? Estou conversando com o Pró Susana daqui do estúdio, eu vou utilizar o quê? Este, esta, estes, estas e isso. Né? Ó, Pró, pega essa caneta aí que caiu. Pega isso aí para mim. Poxa, você comprou essas garrafas onde? Né? E este sapato? De onde veio? Então, são o quê? Ó, pronomes que eu vou utilizar se está perto da pessoa com quem eu estou conversando. E aí vem a última, né? Aquele menino. Né? Está perto de mim? Não, está longe, tanto da Pró Maria que está conversando, quanto de Pró Vânia que está o quê? Me escutando. Ele está longe, ele não faz parte da nossa conversa. Se ele não faz parte, ó, está bem longe, ele não faz parte da nossa conversa, eu vou usar o quê? Aquele, aquela e aquilo. Eu acredito que agora, depois que eu já repeti o tanto, ficou bem memorizado aí para vocês. Né? Então, vamos lá. A gente está chegando quase no finalzinho da nossa aula. Por exemplo, na frase, você deveria ler este livro. Se eu usei este, está perto de quem? De mim ou da pessoa com quem eu estou falando? Né? Olha só. O pronome demonstrativo este é utilizado para referir-se ao livro. Localizado, ó, localizando o próximo à pessoa que está falando. Né? Você deveria ler este livro, está perto de mim. Mas se eu digo, olha, você deveria pegar aquele livro, é porque está o quê? Longe de mim, longe da pessoa. Você já leu este livro aí? Está perto de quem? Da pessoa com quem eu estou conversando. Então, na prática aqui, né? Seria mais ou menos. Exatamente assim. Se eu digo, olha, este livro, você deveria ler este livro. Porque o livro está perto de mim, mas está longe da pessoa que está me escutando. Mas, né? Essa distância aí que a profala, não é o... Ai, quilômetros não. Né? Porque não está tão perto, próximo do objeto. Mas se eu dissesse, você deveria ler este, né? Este livro está perto de quem? Ó, da pessoa com quem eu estou conversando. Mas, né? Se eu digo, aquele, aquela. Você já leu aquele livro? Eu estou fazendo referência a uma coisa que não está nem perto de mim. Eu não tenho, não está perto de mim, não estou aqui. E também não vai estar perto de quem? Da pessoa que está me escutando. Né? Então, a Procredita, né? Que basicamente, para vocês entenderem aí o que é pronome demonstrativo, até porque, né? É necessário que vocês aprendam e tenham aí essas informações. E, infelizmente, estamos chegando ao final de nossa aula e é para a espera, de verdade, que vocês tenham conseguido aí, né? Assimilar todo o conteúdo. E já consigo aí diferenciar pronome pessoal, né? De pronome demonstrativo. Pessoal é só lembrar. Pessoal, pessoa. Tem a ver com pessoa, né? E demonstrativo é aquele que demonstra isso, aquilo, olha, isto. Então, é assim. Tá bom? Vamos lá. Finalzinho da nossa aula. Recadinho. Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam. Praticam distanciamento social, isolamento social. Se possível for e se ainda houver aí a necessidade de onde você mora. Tá? Se for orientação aí do governo, aí onde você mora, né? Porque vai que esse vídeo aí demore muito tempo na internet. Vai demorar, né? Vai ficar aí. Mas que vocês estejam assistindo, tipo, no futuro. Ai, imagina só. Que legal você falar com pessoas do futuro, né? Interessante. Mas, né, fica aqui as orientações da Pró para este momento, né? De gravação. E que a gente possa aí se encontrar em breve, dar aquele abraço bem apertado e todo mundo em segurança, vacinadinho, tá? Sintam-se todos abraçados e beijados. E até a próxima aula. Recebam este beijo ou esse beijo. E aí, o que é para eu deveria utilizar? Recebam este ou esse? Porque o beijo está onde? Perto de mim. Então, se está perto de mim, eu uso este. Recebam este beijo. E até a nossa próxima aula. Cheira no coração. Cheira no coração.